E aí galera, aqui é o Cujão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox de hoje. E para começar hoje a gente vai falar de desbloqueio do Xbox One, é isso mesmo. Hackers da Índia desbloquearam o Xbox One. Tudo indica que é o mesmo procedimento feito no Playstation 4. Que consiste em copiar a BIOS, um backup da BIOS e transferir para o outro videogame. E transferir os jogos e usar aquela conta que está na BIOS registrada com os jogos. Então eu acho aí que realmente não é um desbloqueio que ninguém deve fazer, tá? Porque isso aí pode ocasionar que a Microsoft vai lá e veja que está tendo uma cópia de BIOS em vários lugares e bloquear isso, tá? Porque hoje, os videogames hoje, se você não tiver conectado à internet, se você não faz nada, nem atualiza, nem dá para jogar, não faz nada. Então, é um desbloqueio aí que realmente é uma faca de dois gumes, muito perigoso você perder a conta rapidamente e até o Xbox. Então, fica aí a dica. Eu não recomendo fazer nenhuma bobeira em desbloquear seu videogame, tá? Principalmente porque a nova geração agora, com esse sistema de atualizações, jogos online aí, constantemente. Então, é por sua conta e risco, cara. Porque essa geração eu não recomendo desbloquear seu console. Eu não sei que saia um desbloqueio realmente que vale a pena. Mas, mesmo assim, mesmo estando em outros jogos, o nosso país está absurdo. Não desbloqueie, cara. Não faça essa bobeira. Porque você vai perder seu videogame mais cedo ou mais tarde com isso, tá? Então, fica aí a dica do Corujão. E aquele... Tchau. Fui!